Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estou com vocês na EJA Fase 2. Hoje, com a disciplina de Geografia, vamos lá? Trabalho no campo e na cidade. E como será a nossa aula, professora? Iremos identificar e comparar as características do trabalho no campo e na cidade, contemplando especificidades do trabalho e nas suas diversas formas. Já estamos trabalhando já esse olhar de como funciona a forma de trabalho no campo em outras aulas e vamos continuar tendo essa visualização nessa aula hoje. Mas é compreensível que você, a cada aula que você assista aqui, vá tendo um entendimento mais amplo. É por aí que eu quero que você caminhe e busque outros conteúdos para ampliar o seu olhar diante das formas, das diversas formas de trabalho. Campo versus cidade. Aqui no nosso contexto em Pojo Cano, temos isso muito vivo. Temos o contexto do que visualizamos de cidade, a questão industrial e temos a questão da visualização do campo, da agroindústria também, a condição do campo. Então, temos a visualização industrial, cidade, centro urbano e condição campo. As pessoas que vivem no campo formam a comunidade rural e as pessoas que moram na cidade formam a comunidade urbana. Compreendido, esse entendimento eu sei que vocês têm, porque vocês vivem nessa condição. O que a gente precisa compreender é o que está atrelado à condição, de estar na condição urbana e na condição do campo. E como uma depende da outra? Algumas características do campo e da cidade. Na zona rural, o chamado meio rural tem as principais atividades desenvolvidas na agricultura e na pecuária, paisagem natural, habitações são sítios, chácaras, fazendas, é localizada fora dos centros urbanos, as áreas são não urbanizadas, muitas vezes tem mais campo, baixa densidade demográfica, ou seja, pouca população, povoamento de espécie, um grupo aqui, outro bem lá longe, o setor primário da economia, o extrativismo da agricultura e da pecuária. E na zona urbana, o chamado meio urbano tem maior infraestrutura, ou seja, moradia, paisagem mais popularizada, de mais população, casas, prédios, maior oferta de emprego, pelo menos é o que se espera, intenso processo de urbanização, ou seja, crescimento populacional, povoamento concentrado, ou seja, pessoas morando mais uma próxima da outra e o principal setor da economia secundária é o que? Indústria, produção de energia e o comércio e serviço. Geralmente a questão do comércio e do serviço está muito mais centralizado na área urbana, que finais de semana, o momento de feira, as pessoas vêm lá do campo para o centro urbano, para fazer a comercialização daquilo que é plantado, cultivado lá no campo, vai comercializar no centro urbano, e aí tem essa transição, esse processo de intercâmbio do que é plantado lá no campo e comercializado no centro urbano. Sempre tem esse processo de articulação. Setores da economia. O setor primário corresponde ao campo das atividades econômicas, referente à produção de matérias-primas, recursos cultivados ou extraídos da natureza. O setor secundário da economia é responsável pela transformação dos bens de matérias-primas, advindos do setor primário em mercadorias, ou seja, o que é esse setor secundário? Lá no campo vocês fazem o que? O processo de plantio, e aí se faz o processo de colheta. E aí nesse processo secundário é levado para a indústria, para que ela faça o que? O processo de industrialização desse processo, para que se vá caminhar para a comercialização. E aí chegando num setor terciário, reúne as atividades formais e informais associadas ao comércio, e a prestação de serviços com a segurança, a limpeza, a finança, a turismo, a educação e outros. Ou seja, é lá que é encaminhado, que é despachado todo esse processo. Lá do plantio, a industrialização e a comercialização. O processo primário, o processo secundário, o processo terciário. Especificidade do trabalho no campo. Setor primário da economia, extrativismo, agricultura e pecuária. O agricultor, o vaqueiro, o garimpeiro, o pecuarista, o pescador. No setor da economia secundário, na indústria e produção de energia e terciário, comércio e serviço. Vem o vendedor, o advogado, o operário, o soldador, o médico. Diante do que visualizamos aqui, eu trago um desafio para vocês. Trabalhamos no setor primário, secundário e terciário. O primário, lá onde existe a questão do cultivo, do plantio, da questão pecuária. O setor secundário, que é o processo da industrialização. E o processo terciário, que é o processo comercial. Já que é aquele processo final. Diante dessa visualização, do que entendemos hoje, o nosso desafio. Qual desses trabalhos abaixo, faz parte especificamente do campo? A. Pescador, agricultor, soldador ou vaqueiro? Qual desses trabalhos é um trabalho especificamente do campo? Grata por sua participação e até a próxima aula!